Bom, meninas, vou mostrar pra vocês esse vestido e o preto dele em opções com sobreposição, né? Porque ele é um vestido lindo no suede com elastano, vocês veem que ele é um modelinho mais tubinho, né? Que fica super bacana pra gente usar ele com um casacão, com uma jaquetinha jeans ou sozinho com uma sandália de salto alto. É uma peça super arrumada. Mas existem mais opções pra gente não deixar ele exclusivamente com uma função no guarda-roupa. Vocês sabem que eu gosto de ficar sempre otimizando as peças o máximo possível e tento ensinar isso pra vocês aí também. Então, eu coloquei uma bolinha alta aqui por baixo, bem sequinha, uma bota e amei esse estilo de usar ele, né? Com a sobreposição, achei super bacana. Vou vestir o preto e vou mostrar pra vocês também com uma outra ideia.